Eurico Rocha, Fred Silveira e eu, a turma da pesada do Cidade Alerta Goiás, mostrando que de tiro a gente entende é nada. Chegou a hora da gente saber quem é o melhor do Cidade Alerta Goiás. Eu, o Fred Silveira e Eurico Rocha. Eurico, você tá preparado, irmão? Eu vi que você não tá preparado nada, Eurico. Ele já voltou. Cadê o Capitão? Aliás, me dá um trechinho, um trechinho do filme, por favor, Tropa de Elite. Põe, por favor, Capitão Nascimento. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! Quem vai ganhar, Eurico? Eurico Rocha. Do lado direito, Eurico. Do esquerdo, Fred. Os dois vão disputar quem acerta os alvos. Ou melhor, derruba. Que o jogo comece. Oh, Fred! Veja a imagem de novo. Eurico Rocha dispara cinco vezes, tentando acertar e erra tudo. E dá só uma olhada no Fred, senhor. Derrubou todos os alvos. Agora pensa numa mulher ruim de mira. Prazer, sou eu. Rapaz, se vai dar certo, eu não sei. Só sei que vai ser assim, na tora. Vai! É... Boa! Passou perto. Veja de novo, eu acerto todos os alvos e o Eurico apenas dois. E quando eu já ia comemorar? Não vai, não! Eu não acertei nenhum. Passou bem perto do primeiro, né? Só o primeiro? Aqui, ó. Roubando, ó. Roubando. Pode não, tem que ser água de verdade. Vamos. Veja de novo. Enquanto eu achava que tava bonita na fita, derrubando tudo. Olha só quem tava derrubando os alvos, rapaz. Foco naquele moço de camiseta azul. Daí nem John Junior. Que isso? Não pode. Gente, eu, tudo, quem derrubou foi o João. E a humilhação não acabou. Me colocaram com o Fred Silveira pra completar o vexame. Agora vai ser pra valer nada de marmelada. Que tiro parece que tá amarrado. Um pouquinho mais pra esquerda. Aí, no próximo. Um pouquinho mais pra cima e pra esquerda. Um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Parabéns. Sangue do Cordeiro. Fred derrubou tudo de novo. E eu dois. Só dois. O Fred Silveira ganhou com muito orgulho. Fred, você é muito bom, cara. Anunciar o campeão, como é que faz pra anunciar o campeão? Campeão da disputa do titulo doelo metálico. Não, marmelada não. Sem marmelada. Ele foi campeão. Eu ganhei. O Fred Silveira, você tá dando tiro aonde ultimamente? Não posso contar o segredo? O Fred Silveira, você anda muito com policiais. Eu ando muito, mas eu sou um atirador. Eu gosto muito. É, você atira desde quantas? Você tem quantas armas em casa? Eu atiro desde... Eu comprei sexta-feira agora a primeira arma. É. Mas eu atiro já faz tempo. Agora eu quero que vocês repitam a primeira sacanagem que aconteceu aqui. A Silveira atirou no pé de manga a 10 metros de altura e caiu. Eu achei. Não, mas olha só. Eu achei que eu tinha acertado todas. Mas tinha alguém atirando ali por trás. Eu achei que era eu. Tinha alguém por trás. Não, você tinha que fazer a minha alegria. Quem era? É o marido, que é o policial. Aí fica fácil, irmão. Mas, ó, tem para ninguém, irmão, Eurico? Vai ser ruim lá longe. Ei, Eurico, eu e você estamos mais perdidos que cegos em tiroteio. Aliás, eu vou dizer a verdade aqui. O Fred só ganhou da gente, que eu tenho 4 graus de miopia, 2,5 de asco batismo. Eu acho que é 1,5. Não, você não tem, desculpa, não. E você não tem nenhum. Não, eu não tenho, eu não uso óculos, mas eu quero dizer para vocês, confessar para vocês, que eu já tiro faz tempo. Por isso que ficou mais fácil. É, né? Marmelada. Olha a cara da negra. A cara da negra. Da próxima vez que eu for chamada para fazer, né, para tirar nos barris, você vai ver quantos barrins eu vou derrubar. Não derruba, não, né? Faz a furtura. Fred Silveira danadinho. Já sabia tirar, né? Mas espera só para ver. Eu e o Nego vamos treinar. Da próxima, você vai ver.